Jesus foi com os discípulos Para o lugar chamado Gethsemane E sentiu grande angústia e prostrado Ele orou Se possível for, passa de mim essa dor Mas faça a tua e não a minha vontade Meu Pai E levado Ele foi para a maior das provações A caminho do Calvário Crucificado o Mestre foi calado E agora Jerusalém Quem vai sentir a minha dor? Quem vai ouvir o meu clamor? Quando eu clamar E agora Jerusalém Quem vai sentir a minha dor? Quem vai ouvir o meu clamor? Quando eu clamar Quando eu clamar Mas enfim a promessa se cumpriu O túmulo estava vazio E Jesus ressuscitou Mas enfim a promessa se cumpriu O túmulo estava vazio E Jesus ressuscitou E hoje eu posso confiar Ele prometeu Ele virá E hoje eu posso confiar Ele virá E hoje eu posso confiar Ele prometeu Ele virá Mas enfim a promessa se cumpriu O túmulo estava vazio E Jesus ressuscitou Mas enfim a promessa se cumpriu O túmulo estava vazio E Jesus ressuscitou E hoje eu posso confiar Ele prometeu Ele virá E hoje eu posso confiar Ele virá Ele virá E hoje eu posso confiar Ele virá Ele virá E hoje eu posso confiar Ele prometeu, ele virá E hoje eu posso confiar Ele virá E hoje eu posso confiar Ele pode ir ao vivo E hoje eu posso confiar Ele virá E hoje eu posso confiar Ele pode virar, ele virá E hoje eu posso confiar, ele virá Eu sei que ele virá, eu sei que ele virá Eu sei que ele virá, eu posso confiar Ele virá, eu posso confiar